Manias que só pobres têm. Eu adoro essas listas, sabe por quê? Porque eu me identifico, identifico minha família, os meus amigos e ainda faço amigos, porque depois a gente fica falando, conversando lá nos comentários e contando história, entendeu? Então eu gosto muito. Peguei uma lista aqui na internet de manias que aparentemente só pobres têm e a gente vai ver o que os ricos fazem, quais são as manias que rico não pode ter. O povo acha que pobre tem cacuete de ser pobre, né? Não é pobre porque é pobre. Vamos ver. Tomar refrigerante em copo de requeijão. Sim, já falei, inclusive em outro vídeo, que os copos de requeijão estampadinhos são mais bonitos do que os copos que vendem como sendo copo de vidro normal. Ao meu ver, todos os copos deveriam ser estampadinhos, que seria muito mais legal de ter. Andar pendurado na porta do ônibus. Poxa, quem cria essa mania? Quem que tem mania de andar pendurado na porta do ônibus? Tem gente que acha que pobre tem cacuete de ser pobre. Quem que tem mania de andar pendurado na porta do ônibus? As pessoas andam pendurado na porta do ônibus porque não tem espaço dentro do ônibus. Lamber a tampa metálica do iogurte. Óbvio, óbvio. Inclusive o pobre deveria ser menos pobre por isso, né? Porque pra mim é uma questão de economia. A parte de dentro ali é top, aquela parte gostosinha. Colocar bom bril na antena da TV. Essa aqui eu discordo porque eu já tentei e não funcionou. Funciona pra vocês porque sinceramente pra mim isso aqui eu acho que é mito. Colocar um biquíni e tomar sol na laje ou atrás da casa. Posso estar levemente enganada, mas eu acho que aqui no sul a gente não fala muita laje. Laje é tipo o terraço, né? O segundo andar da casa. É? Talvez, não sei. Mas na parte de trás da casa sim, mas agora rico não toma? Toma onde? Toma dentro de casa, banho de sol? Eu tô achando que a pessoa que fez essa lista aqui é uma pessoa que nunca teve contato com a humanidade. Entrar na loja perguntando os preços para o vendedor e dizer que tá só dando uma olhadinha. Eu tenho um vídeo sobre isso. Também me desculpe se você é um rico que compra algo só porque entrou na loja sentindo a obrigação de comprar. Vai ficar pobre logo porque não, tem que pensar, tem que... Entendeu? Às vezes o que a gente quer é uma suposta compra. A gente não quer de fato concluir a compra, entendeu? Eu, por exemplo, me sinto bem quando eu vou lá e encho meu carrinho de compra nas lojas. Quando eu tô triste, entendeu? Eu tô muito triste. Eu penso assim, ai, só uma compra poderia me alegrar agora. Eu vou lá, encho meu carrinho, aí quando eu tô melhor eu penso bem e não quero mais. Mas no meu psicológico eu fiz a compra. Entendeu? Fazer um jogo de futebol com time camisa e sem camisa. É, é normal, não? Rico não faz isso não? Não entendi por que isso é coisa de pobre. Ficar balançando a lâmpada queimada para ver se ela volta a funcionar. Isso aqui eu nunca vi, não. Você não viu, não? Mas o meu vô, eu adoro contar isso para as pessoas porque é uma lembrança muito forte que eu tenho dele. O pai do meu pai, né? Ele andava com uma lâmpada só. Ai, que saudade que eu tenho desse velho. Ele andava com uma lâmpada só pela casa toda e aí tipo, ah, vamos sair da sala, vamos para a cozinha. Ele tirava a lâmpada da cozinha e eu tava na sala. Tadinho, né? Ele não tinha como comprar outra lâmpada e eu achava que ele era mão de vaca. Não é que ele era mão de vaca, ele não tinha como comprar outra lâmpada. Comprar carro novo e não tirar o plástico dos bancos só para dizer que é novo. E desde quando o pobre compra carro novo? É... Aproveitar a garrafa plástica de refrigerante e colocar água na geladeira, mas óbvio. Não, isso aqui, ó, repito. O pobre é o que mais ajuda o meio ambiente. Isso aqui é ecologia. O pobre é o que mais 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 é o que